O que é a viola de São Paulo? E a viola nordestina, que é o Adel Marco Verde, um grande violeiro da região do Arco Verde, no setão do Pernambuco, que aí já tem uma outra linguagem. E tem também o fandango, mais para o sul. Então, em cada região, a viola tem um sotaque próprio, tem uma técnica, uma afinação, um jeito de tocar e um jeito de fazer música também. A viola mineira, que já é diferente, que eu acho, na minha opinião, o Renato Andrade talvez seja o maior representante, inclusive a afinação usada no norte de Minas é até diferente da afinação da viola aqui em São Paulo. Aí, a partir dessa experiência, em 1977, eu comecei a enveredar pelo mundo a viola e estou nele até hoje. Como você vê a aceitação da viola hoje em comparação no Brasil há 10, 20 anos atrás? Olha, pelo que eu tenho percebido, a aceitação está cada vez maior. Eu acho que devido a alguns elementos, por exemplo, o Almir Sater ter feito as novelas como um violeiro, e ele é um grande violeiro. Então, ele ter feito o papel de violeiro nas novelas e melhorou bastante a aceitação da viola. E eu acho que uma nova safra de violeiros está aparecendo, que está trabalhando bastante a viola, fazendo novos, criando novos rumos para a viola. E vem conquistando um público mais novo, os meninos. Então, acho que a partir dessa virada, sim, a viola está tendo uma aceitação cada vez maior. O nosso programa é assistido por muitos violeiros aqui na região do Vale do Paraíba, o litoral norte. E qual é a receita para se tornar um bom violeiro? Bom, tem a receita que dizem que é mais fácil, que é você fazer o pacto com o diabo. E tem muita gente que sabe os caminhos, eu até sei uma trilhazinha que tem que fazer. E vou dizer uma coisa para vocês, até que na hora do pacto não é muito difícil quando você chama o capeta, conversa com ele, faz aquelas trocas todas. Mas diz que o ruim é quando o capeta vem cobrar pelo serviço. Que a pessoa se torna um grande violeiro, mas depois o capeta, quando ele vai cobrar, ele já pede um outro preço. Já muda tudo, então é tudo da cabeça dele. Então, não é muito bom, não. O povo que fez não gostou muito, não. E a outra, o outro jeito que tem é ser estudar, né? Debruçar um instrumento, acho que viajar pelo Brasil, conhecer, encostar nos mais velhos, procurar aprender cada vez mais com as pessoas que são do mundo da viola, respeitar muito eles e ficar atrás do ensinamento dos mais velhos mesmo. O Paulo, então vamos aproveitar a oportunidade, o que você vai tocar para a gente? Eu vou dar uma ponteada aqui no Tristezas do Jeca. Eu vou dar uma ponteada aqui no Tristezas do Jeca. Eu vou dar uma ponteada aqui no Tristezas. Eu vou dar uma ponteada aqui no Tristezas do Jeca. Eu vou dar uma ponteada aqui no Tristezas do Jeca. Eu vou dar uma ponteada aqui no Tristezas do Jeca. Eu vou dar uma ponteada aqui no Tristezas do Jeca. Eu vou dar uma ponteada aqui no Tristezas do Jeca.